Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Feito à Mão. Para quem está chegando no canal agora e não me conhece, muito prazer. Eu sou Mari Treviser, responsável pelos amigurumis aqui do canal Feito à Mão. E hoje eu tenho uma novidade lindíssima para vocês. E olha só, dia da criança chegando e eu trouxe um curso 100% gratuito em parceria com a nossa querida Linhas Corrente, onde a gente vai tecer a Gabi. Gente, a Gabi é aquele modelinho de boneca super fácil e rápida de tecer. Para tu tecer no dia da criança, porque a bonequinha é de criança brincar. Bonequinha divertida de tecer, gostosa de tecer e melhor ainda para a criança brincar. Facílima de fazer. A Gabi, a base da Gabi é feita em uma peça só. Então ela é bem tranquila de tecer. A gente sobe o corpinho e a cabeça tudo juntinho. E a Gabi tem só pontinho de costura na base do cabelinho e nos cachinhos dela. E ainda nesse curso eu vou te ensinar como aplicar os bracinhos da tua bonequinha aí sem deixar torto, sem errar a pontuação. Então eu vou te ensinar um jeito diferente de tu colocar os bracinhos na tua bonequinha que tu nunca mais vai ficar com os bracinhos torto na tua boneca. Então, gente, é importantíssimo que vocês assistam todo esse vídeo porque esse vídeo é uma introdução ao curso da Gabi. O curso da Gabi terá início no dia 4 do 9, na próxima quarta-feira, às 19 horas da noite, aqui no nosso canal. Serão cinco vídeo-aulas da Gabi, onde na primeira aula a gente vai fazer toda a base do corpinho da Gabi com a cabecinha, deixar tudo pronto. Na segunda aula da Gabi a gente vai tecer cabelo e bordado da Gabi, já vai deixar finalizada. E nas duas últimas aulas a gente vai, então, confeccionar os dois looks da Gabi. Sim, gente, porque a Gabi tem dois looks. A Gabi tem esse look de vestidinho aqui, ó, super lindo, que tem os botõezinhos atrás. Depois eu vou começar a tirar o look pra vocês verem. Tem os botõezinhos atrás, então ela tem esse primeiro lookzinho aqui. E depois a Gabi tem também uma jardineirazinha com um croptezinho. Então, ó, é que o que eu falei pra vocês, é peça pra criança brincar, pra criança se divertir e pra vocês tecerem com muita agilidade. E a nossa Gabi, como eu falei pra vocês, foi confeccionada com os fios Amigo Love da nossa parceira Linhas Correntes da Cisne. Esse fio que é 100% ao gordão mercerizado e tem tex de 600, tá, gente? Então ele é um fio muito parecido com aquele fio tradicional de amigurumi que a gente já conhece, tá? É um fio muito gostoso de tecer, desliza super bem na agulha, além de ter aí uma qualidade sem comentários, porque a gente sabe que a Coats Correntes só faz fios de qualidade. Então, ó, gente, os fios Amigo Love, descrição desse material, toda a lista completa de material da Gabi, tanto pra um look quanto pra outro, com código de cores, todo o material que eu usei vai ficar na descrição desse vídeo, assim como também vai ficar no PDF dela, tá? Olhinhos da Gabi aqui, ó, olha esses olhos, gente, que lindo. Esses olhos é castanho, é um olho perolado castanho, que vem lá da nossa parceira, né? Leilarte Aviamentos, assim como todos os acessórios que eu utilizei aqui na minha Gabi. Lacinho da Gabi, aqui, ó, lacinho do sapatinho, acessório do gatinho aqui, ó, da Marie, aqui na nossa bolsinha, vem tudo lá do site da Leila, tá, gente? Então, vocês sabem que também comprando lá no site da Leila, vocês têm um cupomzinho de desconto que fica aqui na descrição desse vídeo, vocês fazem as compras de vocês e já ganham um super desconto no ato da compra. Então, esse curso aqui, que é gratuito e todo mundo terá acesso às aulas, é em parceria, então, com as Linhas Corrente e com a Leilarte Aviamentos. Eles estão patrocinando esse curso maravilhoso pra vocês tecerem muito e vender muito no dia das crianças. Gente, o baixo custo dessa boneca aqui é impressionante. Com um novelo de cada cor, vocês conseguem fazer aí duas bonequinhas. Na verdade, aqui, ó, do tom de pele eu tô falando, tá? Com um novelo de tom de pele, vocês fazem duas bonequinhas, mas com os coloridos, vocês fazem mais de quatro looks de cada um, tá? Então, aí, é uma boneca super econômica. No cabelinho, vocês vão, sim, precisar de um novelo, sobra um pouco menos da metade. Então, pro cabelinho, vamos contar um novelo. Pro tom de pele, com um novelo, vocês fazem duas. E pra roupinha, vocês fazem mais de quatro peças de cada look com cada cor. Então, é uma peça super econômica de tecer, tá, gente? Dá pra tecer aí em oito a doze horas de trabalho. Então, um dia de trabalho, um dia e meio de trabalho, vocês conseguem ter uma boneca finalizada. Então, ó, pro dia das crianças, dá pra faturar bastante, tá, gente? Então, ó, vamos à ficha técnica da nossa Gabi, né? A minha Gabi tem vinte e oito centímetros, tá? Na medida final da minha Gabizinha aqui. A Gabi de vocês pode variar, dependendo da numeração de agulha e fio utilizado, de vinte e cinco a trinta centímetros, tá? Então, ó, a minha aqui ficou com vinte e oito. Eu não contei a altura do rococó, contei da cabecinha até o pezinho. Ela tem vinte e oito centímetros. Eu teci ela com uma agulha de dois e meio milímetros. E os fios, então, da Linhas Corrente aí, o nosso amigo Love. Então, vocês vão ter essa medida aí aproximada. Vai depender da tensão do ponto de vocês, da agulha utilizada. Mas é bonequinha pra criança pegar, pra criança brincar. Ela tem um tamanho super gostoso de boneca. E ela é bem fofinha, tá? Então, é bonequinha aí pra vocês produzirem realmente aí e a criança se divertir bastante. Dá pra ser peça baby, também dá pra ser peça baby. Porque ela é uma peça bem segura aí pra criança de todas as idades. Ela não tem estrutura aramada, ela é só enchimento. Então, é bem tranquilo pra todas as idades de criança brincar. Além dela ser muito fofíssima, né? Olhinhos são de trava. Então, não tem risco nenhum também pra criança brincar. A base do cabelinho dela é costuradinha. A gente tem um pontinho de colagem. Mas é dentro da toquinha. Então, não influencia em nada. O resto é só se divertir e a criança brincar bastante, tá? Vamos, então, aqui aos detalhes da Gabi. Como eu falei, em todos os vídeos, vai ficar na descrição do vídeo, relação completa de todas as cores utilizadas e lista de material completo da Gabi. Como eu falei, a Gabi pode variar de 25 a 30 centímetros. Vai depender da agulha que vocês vão utilizar e fio, né? Se vocês trabalharem com o mesmo material que eu trabalhei, vocês vão ter uma boneca aí de 28 centímetros, que é o que eu encontrei aqui no resultado da minha Gabizinha. Gabizinha vem com dois looks de roupinha, então, que você pode tirar e colocar. Acessórios vocês encontram no site da Leilarte Aviamento e os fios, então, das linhas corrente, os fios Amigo Love, tá? As aulinhas da Gabi, vou começar a tirar o look dela aqui pra vocês entenderem como que é a nossa Gabizinha. Eu vou deixá-la aqui já pra vocês verem. Ó, a bolsinha dela, ó, a criança não tem trabalho nenhum de tirar e botar, porque ela tem aqui, ó, o encaixezinho. Super facinho, então, a criança tira e põe a bolsinha a hora que ela quiser, sem dificuldade. Olha que coisa mais graciosa essa bolsinha da Gabi. Aqui é um apliquezinho de EVA, que vocês vão encontrar tudo lá no site da Leila, tá? Ó, vou tirar aqui o vestidinho pra vocês verem. Super fácil de botar e tirar as roupinhas. Quem preferir no lugar dos botões, vocês podem botar também velcro ou ainda aqueles de tic-tac, assim, de botar, tá? Então, vocês podem ficar à vontade aí pra substituir o botão por outra coisa. Vestidinho, primeiro look da Gabizinha aqui com o seu vestidinho super fofinho. Vou deixando o lookzinho dela aqui, ó. O sapatinho da Gabi também, ó. É um sapatinho bem simples de tecer e fácil de pôr e tirar. A bonequinha é pra criança se divertir, né? Gente, é muito gostosinha de brincar com a Banu. É super divertido tecer ela. Aqui, ó. Agora aqui a gente vai botar. Primeiro, vou botar o croppedzinho dela. Lembrando, então, que a Banu vai ter cinco aulas. As aulas serão diárias, sempre às 19 horas aqui no canal. E em todas as aulas nós vamos estar presente no lançamento das aulas, no chat ao vivo. Então, nesse chat, vocês veem e esclarecem todas as dúvidas sobre o curso da Manu. E a gente vai estar esclarecendo as dúvidas somente durante o chat, tá, gente? Então, é importante que vocês estejam nas estreias das aulas pra vocês tirarem as dúvidas de vocês. Croppedzinho super fofinho. E agora vamos botar aqui a jardineira. Botamos o lookzinho dela aqui. Então, gente, é super importante que vocês participem das aulas, tá, gente? Participem e tirem as dúvidas pra que depois vocês não tenham dúvidas. Sobre o PDF da Gabi. Como que vai funcionar a distribuição do PDF da Gabi? Pra quem é membro ativo aqui do nosso canal, já sabe que clicando nesse botãozinho aqui de cima, ó, na aba de Seja Membro tem direito aos PDFs do Feito à Mão a partir da sua assinatura, tá? Então, este mês de setembro pro canal aqui, a gente vai ter o PDF da Gabi. Pra quem é membro vai receber a receita em formato PDF também. E tem o PDF do Kiko que logo, logo tá chegando aí que é também conteúdo desse mês. Então, quem é membro aí sabe que recebe os PDFs sem custo nenhum além da sua mensalidade. Mantendo a sua mensalidade em dia no valor de R$ 6,99 tem muitos benefícios. Pra quem aí não gosta de fidelidade, não quer assinar a fidelidade, não tem problema também. Porque o PDF da Gabi vai estar disponível na nossa loja. Vai estar disponível na nossa loja do WhatsApp comercial. Mas, Mário, o curso não é gratuito? Sim, gente. Vocês não precisam do PDF para tecer a bonequinha Gabi? Por quê? Por quê? As aulas são 100% gratuitas e vocês vão encontrar toda a receita dela em videoaula, tá? Mas, pra quem gosta de ter acesso ao PDF também, porque terá o PDF dela, a partir do dia 11, do dia 11 deste mês de setembro, vocês entrando na nossa loja e comprando qualquer conteúdo da nossa loja, qualquer PDF da nossa loja, vocês vão ganhar de presente o PDF da Gabi. Isso mesmo, gente. De presente. Então, assim, ó, tu entra lá, escolhe um PDF, compra um PDF para te tecer uma peça e tu vai ganhar de presente o PDF da Gabi. Mário, posso já entrar na loja, comprar meu PDF agora para receber depois lá no dia 11? Sim, gente. Vocês podem entrar na loja e dizer para a Ju. Ju, eu quero comprar para ganhar o PDF do curso da Gabi. Então, a Ju vai anotar, como vocês já estão acostumados, que nem quando a gente faz para a venda, gente. A Ju vai anotar e dia 11, assim que a gente começar a distribuir o conteúdo, vocês já vão estar recebendo, então, o PDF da Gabi. Quem comprar, então, agora já pode pedir para a Ju. Eu quero o PDF da Gabi. Porque a gente ainda está em promoção lá na nossa loja. Até o dia 9, a gente ainda tem a promoção do nosso último curso da Sereia Pérola, que foram 30 dias de promoção. Então, até o dia 30, quem já ganhou o PDF da Sereia Pérola, do curso da Sereia Pérola, pode optar agora pelo PDF da Gabizinha. Tá, gente? Então, ó, super tranquilo. Entra na loja, adquire e dia 11, tu já recebe o PDF da Gabizinha para tu acompanhar o curso. Mas, como eu falei, o curso em videoaulas é 100% gratuito. As aulas são todas legendadas com a receitinha. Então, o PDF, e se vocês quiserem, então, ajudar nós adquirindo lá na loja um PDF, vocês vão ganhar de presente o PDF da Gabi, tá? Se não, não precisa, é só assistir as aulas. As aulas são gratuitas, totalmente gratuitas, tá? E as aulas, como eu falei, são legendadas. Então, olha aí, enquanto que a gente bateu um papo, eu já vesti o segundo look da Gabizinha. Olha aqui, gente, que coisa mais gostosa de tecer essa bonequinha. Que coisa mais gostosa e fácil de tecer esta bonequinha. Ó, bordadinho. Tudo isso a gente vai aprendendo com as orelhinhas, roupinhas, cabelinho. Ela é muito linda, né, gente? Eu amei cada detalhe da Gabizinha. E eu vou dizer pra vocês que esse padrãozinho do corpinho da Gabi aqui é o mesmo padrãozinho do corpinho da bonequinha Manu, que a gente já tem aqui no canal. Inclusive, se vocês quiserem, vou deixar pra vocês o link da playlist da Manu, onde é uma bonequinha também super fácil de tecer, mas a Gabizinha vem com algumas adaptações de cabelo, de roupinha e tal. Mas a base do corpinho é toda da Manuzinha, tá? Então, inclusive, quando vocês forem assistir a aula da base do corpinho da Manuzinha, vocês vão ver que é uma aula parecida, bem parecida com a aula da Manuzinha, tá? Só que a Gabi tem alguns detalhes que na Manu não tem. Por exemplo, na Manu a gente não tem orelhinha, a gente não tem esse bordadinho, ela é uma boneca bem mais simples, o cabelo é diferente também, não tem franjinha, não é assim que é feito os cachinhos, a roupa é diferente, mas a base é toda em uma só. Então, na primeira aula, quando vocês forem ver a base do corpinho, vocês vão ver que ela vai estar numa cor diferente, mas não tem problema, vocês podem fazer a boneca no tom de pele que vocês desejarem e como vocês preferirem. Eu achei que nesse tom aqui, essa Gabi aqui ficou linda demais, essa é uma das bonecas que eu fiz que eu mais amei, mas com essas troquinhas de cor aqui, super fofinha. Então, ó, gente, detalhe do segundo look aqui da nossa Gabizinha, e eu vou esperar vocês, então, quarta-feira para essa primeira aula desse curso. Se tu ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários para mim, acessa também a descrição aqui que tu vai ter todas as informações desse curso, e bora crochetar, gente, que para o dia da criança dá para fazer aí, Gabizinha, de perder de vista e faturar muito ou presentear todo mundo que tu ama com essa bonequinha super linda e fácil. Então, bora para o nosso curso quarta-feira, estou te esperando às 19 horas nossa primeira aula. Bora crochetar, Gabi? e aí . .